Olá, aqui é Thiago Simões, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Hoje eu queria comentar com você, nesse vídeo, sobre três características, três hábitos muito importantes de pessoas que se destacam em várias áreas da vida. Mas eu vou comentar sobre um evento que eu estou atravessando junto com algumas pessoas, que é um grupo dentro do nosso grupo de trabalho, dos Leis e Milionários, do grupo de alta velocidade, que é um grupo destinado a top produtores mesmo, pessoas que produzem muito na área de internet marketing. Vamos dizer assim que é o grupo de elite dentro do nosso grupo, e essas pessoas têm três características em comum que eu queria compartilhar com você. E eu recomendo que você busque ter essas características também para você dominar o jogo, ganhar mais dinheiro, ter mais sucesso no seu negócio. principalmente se você empreende em negócios de internet marketing. E você vai poder encontrar essas características que eu vou falar com você em todas as pessoas que estão desenvolvendo esse negócio e estão fazendo parte desse grupo. É um grupo que gera resultados extraordinários, gera uma quantidade enorme de tráfego, de contato, de vendas. Então as características são as seguintes, todas essas pessoas que estão trabalhando junto comigo, estão tendo o privilégio de aprender e também de colaborar com essas pessoas, são pessoas extremamente focadas. E elas não se distraem por nada, nem podem, nem podem. Tem muita coisa para ser feita, tem metas para ser batida, enfim, tem tarefas para serem cumpridas. Então são pessoas focadas. Elas têm uma meta, elas têm um objetivo e não descansam enquanto não atingem esse objetivo. No nosso caso aqui a gente tem objetivos diários, a gente tem o número exato de contatos que nós temos que gerar, enfim, quantidade de conteúdos que a gente tem que produzir. Então não há como desviar nem para a esquerda nem para a direita. A gente tem que ser totalmente focado para a gente conseguir, senão a gente não consegue. Se você não for uma pessoa focada, uma pessoa obstinada em conseguir as coisas, você não vai, se você se distrai por muita coisa, você não vai conseguir resultados, os seus resultados vão ser muito pequenos. Uma segunda característica de todas essas pessoas, são pessoas que são totalmente mente aberta para resolver problemas. Quando a gente trabalha numa velocidade dessa, na produção de conteúdo que a gente trabalha, na geração de tráfego, de contatos, de conversões que a gente faz, com certeza vão aparecer problemas. A gente tem pessoas que estão tendo trabalho de contas bloqueadas no Facebook, não conseguem às vezes fazer um anúncio em uma network, não entendem, às vezes alguma coisa está acontecendo em alguma conta de PPC que estão fazendo, enfim, as métricas não estão dando certo, mas todas essas pessoas não reclamam. Elas buscam soluções, ok, eu estou tendo esse tipo de problema, como é que eu posso resolver isso? Então, pede ajuda do grupo, vai atrás de informações para resolver problemas. Não são pessoas que ficam chorando à beira do caminho, ai meu Deus do céu, tive minha conta bloqueada no Facebook, meu Deus, o que eu vou fazer? O que será de mim? Nada disso. Elas sabem que se elas fizerem isso, elas vão perder o jogo e ninguém chega a lugar nenhum se a gente tiver essa síndrome de coitadinho. Então você precisa também buscar sempre soluções, não ficar olhando para os problemas e buscar soluções. E a terceira característica que eu queria compartilhar com você são pessoas que estão constantemente melhorando a sua performance a cada dia. São pessoas que estão, no Japão a gente tem uma palavra que resume isso que se chama kaizen. Eu vi no livro do Anthony Robin, Desperte o Gigante Interior, esse conceito de kaizen, que é, os japoneses têm muito isso, que é você ser um pouquinho melhor hoje do que você foi ontem e amanhã você ser um pouquinho melhor do que você foi hoje. Então são essas pequenas melhorias que nós fazemos todos os dias na nossa vida, a gente às vezes não percebe o impacto que isso pode ocasionar daqui a um mês, um ano, dez anos. Então os resultados que nós estamos tendo agora estão sendo espetaculares, a gente quer mais, a gente quer melhorar mais, como é que a gente pode fazer para melhorar, melhorar às vezes 10% de conversão em uma página de captura, melhorar, enfim, 30% de taxa de clique, como é que a gente pode fazer tudo isso. Essas melhoras que a gente vai fazendo todos os dias acabam acarretando uma enorme diferença, faz uma enorme diferença no final das coisas. Então, eu queria que você prestasse atenção nessas três características, de todas as pessoas que estão tendo sucesso, no negócio particular que eu faço parte da Empower Network, mas com certeza não se restringe a mim, você vai encontrar essas características em todas as pessoas de grande sucesso, e espero que você modele para a sua vida também. Essas são características que se você não tiver, dificilmente você vai ter sucesso, qualquer que seja o seu negócio, em qualquer área da sua vida. Então eu espero que você tenha gostado dessa mensagem, que tenha impactado um pouco. é o meu desejo, impactar um pouco, positivamente, a sua vida, trazer algumas ideias que você pode aplicar nos seus negócios, na sua vida de uma forma geral, e espero que eu tenha contribuído de alguma forma para você. Se você tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo, tem a opção de contato no meu blog, vou deixar também o link aqui no vídeo para você entrar em contato, tem meu WhatsApp, tem meu telefone, em qualquer dúvida que você tenha sobre internet marketing, marketing online, marketing digital, qualquer empreendedorismo online, vou ter o maior prazer em poder ajudar você. Um abraço então e até a próxima. Tchau, tchau.